A tabela mostra-nos o número de lojas que uma cadeia de cafés muito conhecida abriu entre 2000 e 2006. O número de lojas corresponde às lojas existentes no início de cada ano, mais precisamente a 1 de janeiro do respectivo ano. Portanto, no início do ano 2000 havia 1.996 lojas, enquanto no início de 2005 havia 6.177 lojas e assim por diante. Neste exercício, pedem-nos para determinar uma aproximação razoável ou expectável para a taxa instantânea de variação do número de lojas por ano correspondente ao início do ano de 2003, recorrendo às duas taxas médias de variação dos anos adjacentes. Ora, vamos visualizar isto. Tenho aqui um referencial onde podemos ver os pontos correspondentes aos anos e ao respectivo número de lojas. Vamos utilizar o eixo das abscissas, o eixo horizontal, para representar os anos. Vamos chamar-lhe T. E o nosso eixo vertical, o eixo das ordenadas, vai ser o número de lojas, S. Podemos dizer que S é uma função de tempo, isto é, S de T. Portanto, no ano 2000 havia 1.996 lojas. Em 2003, 4.272. E vou marcar este ponto azul. Agora, podemos imaginar que eles estão constantemente a adicionar lojas, a cada instante. E se formos a representar esta evolução como uma função contínua, seria algo mais ou menos assim. Eu vou aproximar o melhor possível, seria uma espécie de curva. Mas, mais uma vez, eu estou só a dar uma ideia do que poderia ser. Quando nos pedem a taxa instantânea de variação correspondente às lojas em função do tempo, o que temos que fazer é determinar o declive aproximado da reta tangente a T igual a 2003. O que nos pedem é um valor aproximado. Como não temos dados suficientes para descobrir a resposta exata, só conseguimos fazer uma aproximação. Mas, com a informação que nos dão, podemos determinar o declive das retas secantes ao gráfico, considerando os anos de 2002 e 2004. Com estes pontos, podemos determinar o declive médio das retas secantes, para assim fazer a aproximação ao declive da reta tangente. Por exemplo, conseguimos saber o declive da reta secante, esta à rosa claro, formada pelos dois pontos 2002 e 2003. Do mesmo modo, podemos também saber o declive da reta secante formada pelos pontos 2003 e 2004. A média destes dois declives deve ser uma boa aproximação à taxa de variação instantânea de 2003. E vamos fazer isso mesmo. Para o declive desta reta, desenhada à rosa, vamos considerar os valores para 2002 e para 2003. E vamos calcular a diferença do número de lojas destes dois anos. Vai ser o número de lojas de 2003 menos o número de lojas de 2002. Essa diferença vai ser a variação do número de lojas. A variação do tempo respectivo vai ser, neste caso, 2003 menos 2002. Então, o que é que vamos ter? Em 2003, tínhamos 4.272 lojas, menos 3.501, que era o número de lojas que tínhamos em 2002. Isto tudo sobre 1. Ora, vamos fazer a conta. 4.272 menos 3.501. Ora, 2 menos 1 é 1. 7 menos 0 é 7. E 42 menos 35 vai ser 7. Por isso, o nosso resultado é 771. Por isso, a nossa taxa média de variação, para este caso, foi de 771 lojas por ano. Agora, vamos fazer o mesmo para a reta formada pelos pontos correspondentes aos anos de 2003 e 2004. A variação do número de lojas entre 2003 e 2004 vai ser o número total de lojas de 2004, menos o número total de lojas de 2003. Isto tudo sobre a nossa variação de tempo, que será 2004 menos 2003. Temos, então, 5.239 lojas em 2004, menos 4.272 lojas em 2003. Isto tudo sobre 1. Ora, vou fazer a subtração aqui ao lado. Então, 5.239 menos 4.272. 9 menos 2 vai ser 7. E vamos decompor 1 milhar. Ficamos com 4 milhares e 12 centenas. Vamos decompor ainda 1 centena e ficamos com 11 centenas e 13 dezenas. Ora, 13 menos 7 é 6. 11 centenas menos 2 é 9. E nos milhares temos 0. Portanto, fica 967. Ou seja, a nossa taxa média de variação para este intervalo vai ser de 967 lojas por ano. A única coisa que temos que fazer agora é a média destes dois números para obtermos a aproximação para a taxa instantânea de variação. Ora, vamos a isso. Então, fazemos 967 mais 771 e isto a dividir por 2. Eu vou calcular aqui em cima. Vou somar os 771 aos 967. Ora, 7 mais 1 é 8. 6 mais 7 é 13 e vai 1. 10 mais 7 são 17. 1.738. E ficamos com 1.738 a dividir por 2. Vamos fazer aqui a conta. Ora, 1.738 a dividir por 2. Em 17 temos 8 vezes o 2. Por isso, 8 vezes 2 é 16. Fazemos a subtração e descemos o 3. Em 13 temos 6 vezes o 2. Fazemos a subtração e descemos o 8. Em 18 temos 9 vezes o 2. Por isso, 18 menos 18 é 0 e não sobra nada. Portanto, a nossa divisão vai ser igual a 869. E a resposta seria que a taxa instantânea de variação para o declive aproximado da reta tangente, que é esta aqui, é 869 lojas por ano. Mei-se? Obrigado.